Meus queridos, deixando o centro da cidade, vamos até o aeroporto, deixar as molas e vamos tentar perceber se ainda conseguimos sair para gravar mais alguma coisa, para conhecer um bocadinho mais. Uma vez que eu vou é a tarde, penso que vamos conseguir isso. Por isso aguardamos aqui o transporte, vamos lá rapidinho e ainda sair um pouco mais. Estamos agora a aguardar, vamos colocar as malas, como vos dissemos, tivemos que mudar de linha. Este comboio é muito confortável, há muita gente que toma o comboio aqui para passar para outro país, da Dinamarca para a Suécia. É confortável e vai também para o aeroporto, por isso vamos com eles. Vamos lá. Vamos lá. Inscreva-se. Se inscreve-se. Tchau, tchau. Os amores, o aeroporto está muito calmo mesmo para o que estamos habituados. Não sei porquê é esta calmaria. Possivelmente muita gente ainda estará a terminar as suas férias. Não sei, estou aqui em cima, estamos a aguardar no aeroporto. Vamos comer qualquer coisa aqui no Burger King porque já há uma fuminha. E cá estamos, próximo rumo, Holanda. Maravilhosa, incrível, tão incrível como a Dinamarca. Vocês vão continuar a gostar. A fome já aperta que a gente comeu às oito da manhã. Sim, é verdade, foi um pequeno almoço incrível. Mas já temos uma fuminha. Vamos comer aqui um pouco. Antes de embarcar, vamos compor o estômago. Como o meu campeão, como o meu pai dizia, vou matar quem me queria matar a mim. Ou seja, há fome. Mas está com bom aspecto, reparem. Já comemos, já estamos bem. Vamos agora, que ainda falta algum tempinho, mostrar um pouco para quem nunca esteve em Copenhaga, como é que é. E percebam, acima de tudo, o silêncio. Uma multidão, muitos de gente e o silêncio que se encontra aqui neste espaço. Vejam aí, então, desse lado. Esta é uma ponta aérea. Facilita aqui os transientes daquele lado para aqui. E deste lado como daquele, tem os check-ins. Foi por aqui que subimos. Propósito, quem é que está a seguir-nos no Instagram? Vou deixar aqui para que vocês nos sigam. Estes primos estão aqui à espera de embarcar, com certeza. Mas são maravilhosos. Vamos lá fora um bocadinho apanhar ar e o que vocês já sabem. Acabamos de comer. Vamos descer por este lado. E este lado, acho que já mostrei há pouquinho, mas fica mais um pouco aqui deste ambiente, que é do lado do Terminal 2. Agora vamos lá fora, porque há um espaço aqui exterior muito bom, com cinzares para a gente poder fumar. Quem é fumador sabe o valor de poder estar num aeroporto e de ter um espacetinho. Aqui fora, vejam, é um ambiente muito agradável. E hoje está um solinho. Que não é tão frio, está cá fora. No momento que estou a gravar isto, ainda não foram para o ar nenhum dos vídeos. Temos vários e bons quanto a mim. Mas, no momento que vocês estiverem a assistir este vídeo, por sinal, já viram os outros. E então, que estamos aqui a aguardar o voo, vou aproveitar para perguntar. Estão a gostar da viagem? Porque ainda falta Holanda. Deem-nos ideias para possíveis próximas viagens. Porque sim, sempre que nós sairmos, nós vamos querer trazer vocês connosco. Por isso, eu gostava muito que, neste momento, deixassem aqui a vossa opinião. Qual foi o lugar que gostaram mais? Qual foi o vídeo que gostaram? Para nós, o vosso feedback é muito importante. Não apenas por questões de algoritmo. Para conseguirmos percepcionar aquilo que vocês realmente gostam de assistir. Por isso, deixem aqui o seu comentário. Vai ser muito importante para nós. É importante para nós, para nós percebermos o que é que vocês gostam mais de assistir. Qual é o tipo de vídeo que mexe mais com a vossa emoção. Por isso, contamos que deixem aqui opiniões, ideias. E dos vídeos da viagem, qual ou quais os que gostaram mais. Já cá estamos. Na parte de dentro, as lojas, no cheirinho bom e agora falta-nos embarcar mesmo. Só isso. Nosso portão, há 22, ainda vamos ter que pedalar um bocadinho. Pedalar é como quem diz. Mas vamos apreciando aqui as lojas, os produtos. E chegaremos lá. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Um pôr de sol maravilhoso por ali, que nos vai ajudar nesta viagem a ser mais rápida. Pois é, não demora muito, mas com o sol a nos acompanhar vai parecer mais curta ainda. Era hora de embarcar. Estávamos a postos com o passaporte e o bilhete na mão e lá íamos nós. Tanto na entrada como ao chegar a bordo, optamos por não falar muito porque íamos incomodar seguramente algumas pessoas. Mas para nós foi importante deixar algumas imagens, porque se muitos de nós realmente estamos habituados a viajar, estas imagens fiz questão de gravá-las para muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de viver esta experiência. Por isso mesmo, aqui ficam elas e lá íamos nós para outro país, para outra experiência. Conhecer a Holanda, a sua capital, os seus encantos. Tanta viagem como os dias que lá estivemos foram de veras compensadores. E mais do que isso, compensadores inesquecíveis. Tivemos apenas 3 dias na Holanda, mas digo-vos, confesso mesmo, se fosse hoje, tinha marcado mais uns dias, porque aquela cidade é verdadeiramente fascinante. Não foi a nossa primeira vez. Passámos já lá, mas muito a correr. Nem nos apercebemos realmente. Quão bela é a cidade e quão fascinante é a história, os edifícios, os canais. Por isso, recomendo vivamente. Coloquem aquele país na vossa rota. Para quem gosta de viajar e para quem gosta ou gostaria de fazê-lo e ainda não pode, não desistam dos vossos sonhos. Viajar é verdadeiramente um grande investimento em nós próprios. Viajar é lavar a alma. Viajar é conhecer e aprender muito. Ter novos olhos para o mundo. Viajar é especial, é importante. Por isso, se o seu sonho é viajar, trabalhe por ele. Foque no seu sonho. Com entrega, com fé, com dedicação, tenho a certeza que um dia vai conseguir. Perceberá nesse momento quão valioso é o seu sonho. Bem mais valioso do que algum dia você supôs. E já agora que estamos de partida para a Holanda, sim, estamos a gravar para que vocês venham connosco, vou aproveitar e vou deixar aqui um vídeo na descrição onde eu transmito uma forma que é extraordinária para mais facilmente conseguir alcançar resultado, conseguir os valores para concretizar sonhos. Fica a sugestão para você, espero que depois da viagem, sim, porque quero que venha connosco, acesse a descrição que assista ao vídeo. Vai valer a pena. Fica a sugestão para você, espero que venha com você. Mas, amores, acreditem ou não, eu acho que já comentei aqui no canal que, lamentavelmente, devido a ter levado o iPad, perdi muito material, o que me deixou desgostosa demais. Também já vos contei que já comprei um terabyte extra por causa dos arquivos e, lamentavelmente, perdi algumas imagens desta sessão de takes. Mas, decidi editar os que restaram porque acho que tinha imagens bonitas, especialmente a do Porto Sol e que para mim é também uma forma de ter aqui no canal, como se fosse um diário, tudo o que vai acontecendo. Porque, como vocês sabem, eu sou por demais chegada a, realmente, de vez em quando, passar tardes em fotos e vídeos. E, tenho a certeza que, mesmo da forma que editei o vídeo para nós, ser uma boa memória. Para aqueles que chegaram aqui hoje, não é habitual isto suceder, mas, de veras, sucedeu e deixou-nos muito tristes. Eu, quando não tinha o canal e que o via youtubers, até alguns já de renome, dizerem que tinham perdido material, o achava estranho. Dizia, mas como é que é possível? Pois é, é possível, é viável, acontece e aconteceu connosco. Eu vou me despedir. Vou deixar aqui um spoilerzito dos vídeos que temos ainda para editar e de que forma. Peguei alguns TikToks e deixo aqui para vocês. É desta forma que vamos terminar com alguns TikToks, mostrando um pouco do ambiente que vivemos, que sentimos e que queremos dividir convosco. Aquele beijo de sempre. E, se nos encontrou hoje por aqui, subscreva. Venha connosco, nós por cá vamos ter sempre muita coisa boa para dividir, para trocar. O seu brilho faz falta por cá. Vamos em troca. Bora. Clica aí no botão e vamos juntos. Aquele beijo e nós, sempre por cá. Fiquem com alguns TikToks e eu estou sentindo a vossa compreensão. Porque por aqui somos V. V de valor. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto